As lojas, pode ir devagarzinho gente, tá Clarindo de Queiroz pessoal, veja só aí a quantidade de motos Aqui, você encontra todo tipo de peça para sua moto, conserta sua moto aqui, as motos de peça Clarindo de Queiroz Veja só pessoal, aqui é o Rumo de Pai de Família sobrevive daqui, veja a quantidade de motos aí Motos de peça Clarindo de Queiroz, veja a quantidade de motos aí Olha aí, quantas lojas, quantas pessoas trabalhando aí, ganhando seu dinheirozinho aí honestamente E é um local bom de se trabalhar, ganhar seu ganha-pão aí Motos de peça Clarindo de Queiroz, ali temos na esquina ali a clínica dos capacetes Se não está fechado, vai abrir agora Se não aqui está demorado Mas, vai dar tudo certo Veja aí, como esse nosso sinal demora Motos de peça Clarindo de Queiroz, é uma rua inteira só de moto De peças de moto A clínica dos capacetes, pessoal, na esquina ali, ó É centenária, pessoal Você encontra todo tipo de peça para capacete E capacete de todas as marcas, todos os modelos Aqui também as motos aí, ó Todo mundo consertando a moto aí, ó Veja só a quantidade de moto aí, ó Motos de peça Clarindo de Queiroz E vem aí Estamos voltando aqui para a Avenida do Imperador de novo, pessoal Aqui temos o IJF 1 e 2 O IJF 1 e 2 Que trata da Covid-19 Se quiser ir direto, Guilherme, pode ir Ir direto Continuando aqui, pessoal Aqui temos o IJF 1 e o IJF 2 O IJF 1 aqui Certo? E o IJF 2 Lá em cima, lá, aquele pré-desão amarelo Olha o IJF 2 aí, ó Olha o IJF 2 aí, ó Parabéns Ao povo de Fortaleza Por tudo Abastecerão Tem uma porta aberta aí, viu